ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Julgamento do dentista Milton Freire, acusado de matar a ex-mulher, começa com a audição de 10 testemunhas. Servidores e deputados estaduais articulam um novo canal de comunicação com o governo do estado. O objetivo é flexibilizar a política salarial. Elas comprometem, inclusive, trazer secretários das pastas, por exemplo, da saúde, da educação. Hoje é o dia nacional da mamografia. Você vai saber a importância desse exame para detectar o câncer de mama. E ainda, especialistas alertam, foliões precisam redobrar os cuidados com segurança durante as festas de bandas e blocos. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Muito boa noite para você. Hoje foi o primeiro dia de julgamento do caso Lorena. A perita da Polícia Civil foi morta pelo ex-marido durante uma discussão. Amigos e familiares da vítima e do réu participaram do julgamento. Aproximadamente 170 pessoas assistiram o primeiro dia do julgamento. Muitos eram familiares e amigos da vítima Lorena Batista. Nove anos que a minha mãe não dorme, nove anos que nós temos que tomar medicação para poder dormir e aguentar isso. Não é fácil. Então, não só eu, mas os filhos da Lorena, o meu irmão, os cunhados. A gente precisa. A gente precisa descansar. Lorena Batista foi morta com um tiro na cabeça durante uma discussão com o ex-marido Milton César em julho de 2010. O filho teria visto toda a cena do crime. E ligou para mim na hora. Quando eu atendi meu telefone, eu já atendi ele gritando aos prantos, chorando, sem entender nada. Aí eu falei, Pedro fala devagar. Foi quando ele conseguiu acalmar um pouco a vozinha dele, um garoto de 10, 11 anos na época, e disse, o papai matou uma mãe, o papai matou minha mãe, o papai matou minha mãe. Falou três vezes isso. Milton César é dentista e no tribunal declarou que é inocente e que o tiro foi um acidente. Ele disse que tentou tirar a arma da mão de Lorena quando tudo aconteceu. A defesa do réu sustenta a tese que a ex-esposa teria planejado a morte do ex-marido. A vítima entrou na casa do acusado à meia-noite, usando o filho como subterfúgio para ele abrir a porta, entrou com uma arma engatilhada, com luva cirúrgica na mão para não deixar rastro, sacou essa arma e apontou para ele. Ele se defendeu e nessa luta pela arma houve um tiro que atingiu. A família contratou um perito particular para avaliar as provas, o que junto com os advogados de acusação, afirmam que não houve disparo acidental. Milton teria executado Lorena. Nós vamos mostrar que não houve acidente nenhum e que o que aconteceu foi ser um crime de violência doméstica, uma covardia de um pai que matou a mãe na frente do filho. Só nesta terça-feira, três pessoas foram ouvidas. Uma médica neurologista amiga da vítima, uma vizinha do réu e o porteiro que autorizou a entrada de Lorena ao prédio. Ao todo serão ouvidas dez testemunhas. O depoimento mais esperado é o do filho Pedro Batista, que na época tinha apenas 10 anos de idade e foi quem ligou para os familiares no momento do crime. Essa não é a primeira vez que o julgamento é realizado. Em 2014, a juíza Mirza da Cunha inocentou o réu. Em seguida, o Ministério Público entrou contra a decisão da juíza. E a defesa recorreu para o STJ e STF pedindo para eliminarem a nova ação do Ministério Público. Mas os ministros negaram duas vezes e ele acabou voltando à primeira instância. São esperados três dias de julgamento. E agora à tarde, quem prestou o depoimento foi o Pedro, o filho do casal que é testemunha ocular desse crime. A gente atualiza informações sobre o andamento do julgamento ao vivo com a repórter Mariana Rocha. Mariana, boa noite para você. Olá Alex, muito boa noite. Agora são 6 horas e 24 minutos. Nós estamos ao vivo aqui em frente ao Fórum Enoque Reis, no Aleixo, onde acontece aí o julgamento que envolve o caso da perita criminal Lorena Batista. O réu Milton César Freire está lá dentro. Nós não temos acesso com imagens, mas agora à tarde o Pedro Batista, que é o filho do casal, que é a principal testemunha nesse processo, foi ouvida. Foram três horas de depoimentos. O Pedro afirmou ter ouvido o tiro na casa do pai e ter visto o pai com a arma na mão na hora que a mãe estava morta, jogada do chão. Foram três horas de depoimentos, como eu disse. A sessão de hoje aqui no Enoque Reis já foi encerrada. Amanhã vão ser ouvidas as testemunhas de defesa, sem contar com a Gabriela, filha do casal, que é testemunha de acusação, não foi ouvida hoje. O juiz deixou para ela ser ouvida amanhã, a partir das oito e meia da manhã, quando vai ser retomado aí esse julgamento. Neste momento ocorre uma manifestação aqui do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, falando sobre a questão do feminicídio de homens que matam as suas esposas, que é possivelmente o caso julgado aqui hoje no Enoque Reis. Amanhã, então, Alex, serão ouvidas as testemunhas de defesa do réu e possivelmente na sexta-feira, que será o último dia de julgamento, será ouvido o réu Milton César Freire da Silva, de 48 anos de idade, o cirurgião dentista acusado de matar a ex-mulher. Eu volto com você ao estúdio. Mariana, muito obrigado pelas informações. Com certeza um depoimento decisivo para essa investigação. Muito obrigado. E servidores estaduais ocuparam a galeria da Assembleia Legislativa e cobraram direitos e novas políticas salariais. Na próxima semana, uma nova reunião com as classes está pré-agendada e pode contar até mesmo com a participação do governador Wilson Lima. O começo do dia na Assembleia foi marcado pela manifestação de servidores públicos. Os sindicalistas não foram autorizados a falar na tribuna do plenário, mas fizeram uso da voz na galeria da casa. Nós estamos aqui junto a esta casa para fazer denúncia e pedir que o legislativo se sensibilize com as causas dos servidores. O deputado Álvaro Campelo conversou com os servidores e recebeu em mãos uma lista de reivindicações que foi entregue à liderança do governo na Assembleia Legislativa. Os representantes das classes foram recebidos pela líder do governo na casa, a deputada Joana Dark. Em reunião, ficou definido um encontro mensal entre os servidores e representantes da Assembleia Legislativa, juntamente de líderes do executivo, para definir pautas das categorias. Foram duas horas de diálogo. No debate estão reposições salariais, promoções por tempo de serviço e a revogação do aumento da alíquota previdenciária, que subiu de 11% para 14% no ano passado. Uma nova reunião, que poderá contar com a presença do próprio governador do Amazonas, está prevista para acontecer já na próxima semana. Não mais esticar a corda, mas encontrar o caminho do entendimento e do diálogo. Então, esse é o meu papel como líder de governo aqui dentro da Assembleia Legislativa, encontrar o caminho da construção coletiva e as soluções. As classes saíram satisfeitas e com expectativa de uma melhor relação com o governo em 2020. Elas comprometem, inclusive, trazer secretários das pastas, por exemplo, da saúde, da educação, da segurança, para que a gente possa resolver demandas, por exemplo, específicas de cada pasta, aqui dentro da Assembleia, para buscar uma solução que possa resultar em melhoria de serviço, de qualidade de serviço para a população na outra ponta. O superintendente da SUFRAM, Alfredo Menezes, discutiu hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro, a redução da alíquota de IPI dos concentrados de refrigerantes. A ação federal ameaça quase 10 mil empregos aqui no Amazonas. As informações com a repórter Larice Neves. A conversa aqui em Brasília foi no Palácio do Planalto. O presidente e o superintendente da SUFRAM falaram sobre os incentivos do polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. Desde o mês passado, a alíquota que afeta o setor foi reduzida, de 10 para 4%. As empresas, então, reclamam e afirmam que não há vantagens de permanecer no Amazonas. A ideia é continuar a negociação com o governo federal. Jair Bolsonaro chegou a falar que faria um escalonamento da alíquota, que este ano ela ficaria em 8% até chegar em 4% em 2022. O governador do Amazonas, Wilson Lima, chega à capital federal na noite desta quarta-feira para reforçar a comitiva amazonense. Na quinta, ele tem agenda por aqui. De Brasília, Larice Neves. Obrigado, Larice. E a Câmara Municipal de Manaus vai retomar os trabalhos legislativos na próxima segunda-feira, dia 10. Nesta data, o prefeito Arthur Neto, que está se recuperando de uma cirurgia, é esperado para ler a última mensagem do mandato, nesta que é a terceira passagem dele pela Prefeitura de Manaus. E você vai ver a seguir. No Dia Nacional da Mamografia, a gente vai mostrar a importância desse exame na prevenção ao câncer de mama. E agora na tela, imagens ao vivo da Avenida Humberto Caldeiraro. Trânsito bastante tranquilo ainda, daqui a pouquinho pode apertar. Nesse momento, 18 horas e 29 minutos. Voltamos já.